Tem de aqui nós porta outro, de aqui porta la coxa, nova coleção no porte O armário parece um champ, não é ostentação, tu sabe que não é Mas nós porta o que nós quer, carro ouro e mulher Investimento forte, investimento bravo, pode ser ilícito mas bem organizado Nós não investe na bolsa, nós investe no crime, pelo certo nós fatura Pelo certo nós divide, tem que ver só a grossura do cordão de ouro virgem A grossura do cordão é a grossura do calibre, imagine na inteligência É assim que funciona, primeiro nós corre atrás, pra depois nós tira a onda Então nunca se espante, quando a vista de longe, eu chegar no sapatinho dentro do Civic 2011, sou exigente, eu só quero o ar melhor Meu lema é ser solteiro, mas na pista nós nunca anda só Traz o chandão, hoje é dia de brindar Só não esquece do green label, pra festa continuar Vem pro meu mundo, vem, vem pro meu mundo Estilo milionário de um mundo vagabundo Vem pro meu mundo, vem, vem pro meu mundo Vem pro meu mundo, estilo milionário de um mundo vagabundo Vem de aqui, nós porta ocle, de aqui porta la coxa Nova coleção no corte, o armário parece um shopping Não é ostentação, tu sabe que não é Mas nós porta o que nós quer, carro ouro e mulher Investimento forte, investimento brabo Pode ser ilícito, mas bem organizado Nós não investe na bolsa, nós investe no crime Pelo certo nós fatura, pelo certo nós divide Tem que ver só a grossura, do cordão de ouro virgem A grossura do cordão, é a grossura do calibre Imagine, na inteligência, é assim que funciona Primeiro nós corre atrás, pra depois nós tira a onda Então nunca se expande, quando a pista de longe Eu chegar no sapatinho dentro de um civic 2011, sou exigente, eu só quero o ar melhor Meu lema é ser solteiro, mas na pista nós nunca anda só Traz mais um xandão, hoje é dia de brindar Só não esquece do green label, pra festa continuar Vem pro meu mundo, vem, vem pro meu mundo Estilo milionário de um mundo, vagabundo Vem pro meu mundo, vem, vem pro meu mundo Estilo milionário de um mundo, vagabundo